Tem que esperar, fechar o sinal Para atravessar Desliga de novo Tem que parar, mudar o sinal Olha gente, todo mundo dançando Levante os braços, mexendo pra lá e pra cá Olá Xuxa, mostra a nossa brincadeira Vem ficar com a gente, vocês vão gostar Corunjos, ovununos Comeu? Uau, que dia lindo Tá lindo mesmo Olha só a cor da grama, tá tão verde Olha o céu Todo açúcar, nuvens brancas E olha as flores, que cores lindas Nossa, as cores estão em todos os lugares, né Xuxa? Estão sim Xuxinha Em cada lugar que a gente olhar, uma cor iremos encontrar Nossa Por que a gente tá indo pra esse lado, Xuxa? Ah, porque... Por que não vamos pro outro lado? Por quê? Porque o caminho... Ai, 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 ai Será que vai demorar muito? Oi gente! Eu vou ensinar uma dança pra mim Vamos morar, morrer com a xuxinha do cu Então eu vou tentar Já sei! Vou sonhar que estou voando De carona num balão E perto das estrelas Vou cantar uma canção Agora nenhum monstro Vai poder me assustar Eu descobri Como é bom sonhar Ah, 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 ah Jesus O cac, o manco Para falar Para falar Uma bochecha Que é uma bochecha Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha O pote, pote Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica Pau, pau, pau Boletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha O pote, pote Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica Pau, pau, pau Boletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Para a madrinha O pote, pote Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica Pau, pau, boletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha